Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Bom, estamos aqui com a Chapa 1. Estou aqui com a Josélia, com a Rosana, com a Marlova e com a Carmen, que já tem um longo tempo de trabalho juntamente à Escola Patrício. E vão contar um pouquinho de cada um delas, um pouco da história delas ali, o que fazem lá dentro, para vocês aí de casa também conhecerem elas que estão concorrendo à eleição da direção da Escola Patrício. Vou começar aqui com a Carmen. Carmen, gostaria que te apresentasse para o pessoal, e sabe quanto tempo você já tem de escola, a disciplina que você faz. Eu trabalho na escola já há quase 6 anos, no Estado há 17 anos, e eu trabalho a disciplina, sou formada em História, trabalho com História, Filosofia e Sociologia na Escola Patrício. Rosana? Eu tenho já 10 anos, quase 11 anos de Escola Patrício, como professora, minha vida profissional toda nessa escola, e mais do que isso, a minha vida de aluna toda dentro dessa escola também. Minha carga horária sempre foi lotada muito mais no turno da noite, com o pessoal da EJA, no ensino médio de adultos, então. Tá ok. Conversar aqui também com a Josélia. Josélia, pode se apresentar para o pessoal de casa. Eu sou professora de Matemática do Ensino Médio da Escola Patrício, e trabalho ali há 12 anos já, nessa escola. Vou conversar com a Marlova aqui um pouquinho também. Sou funcionária Marlova, trabalho na escola há 18 anos já, sou funcionária, agente educacional, manutenção e infraestrutura, e estou integrando esta chapa pela integração e igualdade para todos. Tá ótimo. Eu vou conversar um pouquinho aqui com a Carmen. Carmen, vou fazer uma primeira pergunta aqui, e gostaria que tu respondesse para o pessoal de casa entender. O porquê foi criada a chapa? Qual foi o motivo que tu fez assim, ó, vamos dar um jeito? Bom, a coisa de mais ou menos um ano atrás, um grupo de professores começou a se reunir, justamente por percebermos tantas questões que nós poderíamos, se bem pensadas, se bem trabalhadas, bem organizadas, pudessem trazer funcionalidade para a escola, né, e que integrados, né, toda a comunidade escolar, todos os segmentos escolares, escolar, perdão, nós poderíamos então trazer essa funcionalidade, né. Uma das questões que nós vimos que nós precisaríamos trabalhar bastante em cima disso é a questão da integração escolar, né, porque são quatro segmentos e nós vemos pouca união entre esses segmentos, né, Então, essa preocupação também nos levou a formar esta chapa. A questão também da transparência, né, de que tudo aquilo que aconteça por parte da gestão escolar, todo o restante da comunidade escolar fique sabendo, né, através de documentos, através de, enfim, de qualquer documento que possa comprovar, né, e doneidade daquilo que estamos mostrando. E como isso não acontece, né, como nós não víamos isso na escola, este grupo então, né, que é um grupo bem maior do que nós quatro aqui, né, nós somos apenas a linha de frente, existem muitos outros colegas, professores e funcionários que, ouvindo conversações de pais, de alunos, dos próprios funcionários e dos próprios professores, percebemos a importância e a necessidade de se fazer uma mudança muito grande, né, e por isso então nos reunimos e por isso então tomamos força para juntas pretender mudar tudo isso. Bom, tu falaste aí na questão dos pais, né, na questão de transparência, e eu vi no plano de ação de vocês que tem uma questão de vocês fazer um elo aí, fortalecer um elo entre a escola e os pais, né, como é, de que forma você pretende fazer isso, vocês pretendem fazer isso? Fazendo o chamamento, né, fazendo o chamamento de integração, né, mostrando a toda a comunidade a importância da participação de todos, enfim, valorizando o protagonismo de todo o segmento dessa escola, né, alunos, professores, pais e funcionários, né, mostrar para eles que a escola que nós desejamos para os nossos filhos, para os nossos alunos, depende muito da nossa participação, essa participação, ela é primordial. E qual é a prioridade da Chapão? Tem uma prioridade, assim que a gente assumir, já temos que começar a trabalhar nisso aqui, tem uma prioridade? A nossa prioridade é a integração, tá, porque integrados, nós vamos conseguir, então, integrados e trabalhando com transparência, a gente vai conseguir, então, mudar aquilo que eu considero uma das questões mais importantes para a vida de um aluno, que é a questão do ensino-aprendizagem, né. Então, trazer melhorias para essa função vai depender da nossa integração, né. Nós precisamos mudar o ensino-aprendizagem, nós precisamos levar o nosso aluno, fazer com que o nosso aluno entenda que todo o conhecimento que ele recebe na escola tem que ser um conhecimento útil, tem que ter uma funcionalidade para a vida dele, para além dos portões daquela escola, para a vida, para qualquer coisa que ele, amanhã ou depois, decida fazer. No dia 21, vocês vão ter uma explanação lá para poder fazer o público conhecer e tal. Se quiser fazer um convite aberto para os pais irem para a gente. Com certeza, gostaria, sim. No dia 21, às 19h30, nós pedimos, então, que toda a comunidade escolar se reúna no auditório da escola Patrício para que possa receber as propostas, para que possa fazer uma análise, né, da explanação dessas propostas e que, mediante isso, possa, então, confiar o seu voto para aquela que represente melhor os seus anseios. Então, tá ok. A gente já faz o registro aí do pessoal da Chapa 1, tá aqui as professoras aqui. É isso aí. Bom, estamos aqui com representantes da Chapa 2, concorrendo à diretoria da escola Patrício, né. Voas apresentações. Primeiramente, aqui, a professora Vera. Quanto tempo, Vera, de escola e quanto tempo de profissão, né? Trinta anos de profissão. Quase 15 só na escola Patrício. Bastante experiência. Trabalhei 5 anos na Secretaria de Educação do município, auxiliando a dona Jane e lá, inclusive, auxilei na parte financeira também. Então, experiência eu tenho bastante. Nilo, também, quanto tempo de experiência e quanto tempo já de escola Patrício? Bom, de experiência, bastante tempo, né, mas na escola mesmo, em torno de 10 anos que eu dou aula, tá? Antes eu trabalhava em outras áreas, atendimento ao público, diversas áreas que a gente vai adquirir aquele conhecimento necessário pra lidar com as pessoas, atender as pessoas da melhor maneira possível. E esses 10 anos de magistério eu tenho bastante experiência com o relacionamento com os alunos, com os pais, com os colegas. Então, a gente sabe que há uma equipe aqui bem experiente pra fazer um trabalho legal pela escola, pra melhorar essa escola cada vez mais e que as pessoas gostem de estar no Patrício. Professora Magalha, aí também, quanto tempo de escola e quanto tempo já de profissão? Boa tarde a todos. Temos 28 anos de profissão no magistério aqui em TAPES, sempre na escola ali Loureiro, antiga escola Loureiro, depois escola Patrício, sempre em sala de aula também, bastante experiência na supervisão pedagógica, eu sou pedagoga, e há 28 anos trabalho nessa área, supervisão da educação de jovens e adultos, supervisão do curso normal, supervisão de estágio, também sou professora de artes e professora de didática. Quanto tempo de escola Patrício? Quanto tempo de profissão? 14 anos de profissão, 4 no Patrício, né, concursada pelo Estado, e tenho experiência no fundamental, séries iniciais, trabalhei 9 anos em Mariana Pimentel, concursada na Prefeitura também, e trabalho com curso normal, formação de professores, é muita coisa. Uma perguntinha que é base aqui, o porquê, aí eu não sei qual deles vocês querem responder, mas o porquê de fazer a chapa, o porquê de concorrer assim, ó, a gente resolveu unir e fazer a chapa, o porquê disso? Bom, primeiro, porque as eleições, né, ocorrem de 3 em 3 anos, e a gente queria colocar uma boa opção para a escola, para a gente fazer várias mudanças, né, várias alterações que precisam ser feitas, melhoradas, e transformar esse ambiente escolar num ambiente melhor para todos, e a gente sentiu que a gente estava aqui, de certa forma, no sentido responsável também, né, para apresentar essa chapa, para que as pessoas tenham a opção, que não fiquem numa chapa única, de repente formada por outras pessoas, e que a gente possa dar oportunidade à comunidade escolar, de escolher, de analisar, duas chapas no mínimo, né, para ver qual a melhor que se enquadra nas necessidades da escola, que transforme a escola num ambiente bem melhor, agradável a todos, então essa necessidade de formar uma chapa veio que quase que é o natural, né, e até a solicitação de alguns professores também, que queriam mais alternativa, né, queriam uma equipe nova, mudanças na escola, que sempre é necessário, né, para melhor, e a gente quer envolver a comunidade toda, os alunos, funcionários, professores, num ambiente agradável, para que a educação possa fluir naturalmente, e que todo mundo se sinta bem com isso. E questão de prioridades, a gente vai falar um pouquinho das propostas da Chapa 2, mas e prioridade? Tem uma coisa que, assim que a gente assumir isso aqui já... Não, são vários aspectos, coisas às vezes imediatas, né, mas eu acho que o principal de tudo, eu tenho repetido até, é a questão de transformar a escola num ambiente agradável para todos. O nosso lema mesmo é a transparência e participação, ou seja, tudo que envolve a escola, principalmente a questão da transparência, o que está acontecendo, o que não está, envolver a comunidade nisto, saber onde está sendo o gasto de dinheiro, como ele está sendo aplicado, se é da melhor forma possível, a questão da participação, discutir isso com a comunidade, se é melhor, de repente, investir em tal setor ou em outro setor, se é necessário mudar, atender melhor a comunidade. Então, não é que tenha uma prioridade, a gente quer transformar a escola Patrícia num ambiente agradável para todos, os trabalhadores, os alunos, os pais, para que tenham orgulho de estar na escola, e isso não pode ter uma prioridade só, né, são várias e várias coisas, mas o que a gente bate muito é na questão da transparência e da participação de todos. A professora Magalha do Rio concluir. Inclusive, assim como o professor Nilo colocou, a questão da participação, um dos pontos-chave do nosso plano de ação é a questão da reativação de todos os segmentos representativos, a parte dos professores, o conselho escolar, CPM, e a criação de um conselho representativo de alunos, que também nós criaremos fóruns para as decisões futuras, não é, de administração, se caso eleito, né, como nós acreditamos na nossa proposta, esse é um dos itens principais, assim, que nós gostaríamos de destacar, a questão do resgate de todos os segmentos nas decisões, tanto de planejamento, como de fiscalização, e avaliação do processo administrativo e pedagógico. Que forma vocês pretendem, porque essa questão da evasão é bastante crítica, né, pessoalmente ali na escola Patrícia? Ó, hoje em dia a gente está enfrentando esse problema da evasão, principalmente no noturno, né, então uma das nossas metas que a gente colocou no plano e a professora Magali ressaltou bastante e falou bastante nas nossas apresentações, é o combate a essa evasão, como o professor Nilo já colocou, tornando a escola um ambiente mais agradável, viabilizando coisas novas, diferentes, para o pessoal que trabalha, que tem dificuldades, né, e estimulando mais, porque o pessoal é muito desestimulado, às vezes, né, cansa, trabalha durante o dia, não tem estímulo para ir estudar, né, então o estímulo, né, a força de vontade, a gente quer resgatar isso aí, principalmente no noturno, que a evasão é grande. No dia da eleição, possa escolher de uma forma, né, a melhor possível, para que a nossa escola tenha uma direção realmente comprometida com a educação, comprometida com o ambiente escolar, comprometida com toda a comunidade, tá, então dia 21, oportunidade da gente apresentar as chapas e conhecer melhor esses candidatos. E é claro que a gente vai, mais uma vez, solicitar, né, o apoio à chapa 2, que nós temos aqui, a gente está vendo uma chapa bem significativa, com professores bem experientes, dedicados à educação há muito tempo, e que fazem um belo trabalho sempre em setores, em coordenação, em supervisão de escola, então é uma vasta experiência.